Música Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quinta-feira, 27 de agosto. Expo Inter, faltam dois dias para o início da maior feira agropecuária da América Latina. O movimento no Parque Assis Brasil é intenso. Movimento aqui, ali e muita gente trabalhando para deixar tudo pronto até sábado, dia da abertura da Expo Inter. Gariz joga um carro no Arroio Dilúvio após atropelamento na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Teve confusão no local. O pessoal trabalhando aqui na obra, o rapaz veio, além da sinaleira, ele veio pela esquerda cortando, quando ele pegou um trabalhador ali na frente e arrastou esse que está ali na segunda ambulância, ele arrastou até aqui, foi quando o carro caiu quase dentro do dilúvio. Pegou dois então? Pegou dois. Pegou dois. Ele pegou um lá, não sei como é que está a situação dele, mas isso aqui foi bem grave, ele veio arrastando, o seu celular foi quase 50 metros, ele veio arrastando até aqui a frente do posto e caiu dentro do dilúvio. E o presidente da Federa Roos esteve em Cachoeira do Sul. Ele pede que agricultores não se iludam com novas promessas. Eu não posso chegar aqui e dizer que a gente vai conseguir crédito, que a Federa Roos vai brigar e vai tentar conseguir e dar uma situação ilusória ao produtor. Eu não consigo fazer isso como pessoa e eu não devo fazer isso como presidente da Federa Roos. E hoje de manhã teve assalto na cafeteria Casquinha, em frente ao Sesc, no centro de Cachoeira do Sul. Você vai ver também o Papo com o Coaching. Renata Ripia fala como o coaching pode ajudar a empreender. Seja muito bem-vindo, o NTSU está começando. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, retratou a população com deficiência no Brasil. São 200 milhões e 600 mil brasileiros com algum tipo de deficiência no país. As pessoas cegas ou com baixa visão representam a maior parte, 3,6% dos brasileiros. Na sequência, vem as deficiências físicas com 1,3%, as auditivas com 1,1% e as intelectuais com 0,8% da população. Richard tem limitações físicas e cognitivas e faz parte dos grupos mais representativos na pesquisa que frequentam serviços de reabilitação. 30% das pessoas com deficiência intelectual e 18% das com limitações físicas. Ele participa de um projeto no Centro de Reabilitação de Porto Alegre que usa o videogame como aliado para buscar os resultados das sessões. Essa é a grande chave, o que impulsiona a reabilitação. É buscar uma vida mais autônoma e mais independente para que eles possam ter uma vida mais próxima das atividades corriqueiras das pessoas no dia a dia. É que a reabilitação é um serviço temporário, segundo a Organização Mundial da Saúde. Rosane já tinha feito há 30 anos quando sofreu um acidente vascular cerebral. Agora voltou a precisar. Ela, como a maior parte das pessoas na pesquisa, adquiriu a deficiência por doença ou por acidente ao longo da vida. Tudo que para fazer fisicamente assim é limitado, até o banho. Tomo banho sozinha, tudo, mas cansa muito. O questionário abrangente da pesquisa permitiu que novas características que levam à deficiência, como o envelhecimento da população e os altos índices de violência, aparecessem na amostra. As pessoas acabam tendo deficiência física em função de um acidente de carro, um acidente com arma de fogo, ou as pessoas com mais idade que vão acabar precisando de um auxílio, como uma muleta, né? Ou a pessoa também que vai passando o tempo, a idade, vai tendo alguma dificuldade visual. Para o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dados são instrumentos de base para políticas públicas. É extremamente importante que se possa fazer pesquisas mais detalhadas que levantem desde o número de pessoas que tenham problemas de saúde com deficiência, né? E o número de pessoas e quais são as necessidades que essas pessoas têm para poderem fazer uma política que leve mais em conta realmente as necessidades e a quantidade de recursos que tem que ser colocado para atender a pessoa com deficiência. Na tarde de ontem, uma coletiva de imprensa marcada pelo Conselho Municipal do Idoso, o Comai, esclareceu algumas das divergências entre o asilo Nossa Senhora Medianeira e o Conselho. A vice-presidente admitiu que o Comai foi imprudente em permitir que o asilo funcionasse sem o alvará sanitário e o plano de prevenção e proteção contra incêndio durante um ano. Há uma grande discussão entre a diretoria do asilo Nossa Senhora Medianeira e os conselheiros do Comai. No Conselho, se fala que os motivos responsáveis por isso possam ser causados pela MIT. Mais precisamente, no dia 11 de dezembro de 2014, o Conselho Municipal do Idoso emitiu esse certificado de autorização para captação de recursos financeiros. Mas nós não conseguimos fazer o credenciamento do asilo dentro do Conselho Municipal do Idoso. Mas houve uma votação e por unanimidade entendemos de emitir o certificado. Porém, com um senão, não seria definitivo, ele teria um prazo e nós solicitamos que nesse prazo que o asilo teria como buscar o enquadramento principalmente do alvará sanitário. Prazo esse que venceu no mês de junho. Outro aspecto que precisa ser esclarecido é o repasse mensal do governo federal de R$ 3 mil. Esse valor foi reduzido segundo o presidente do asilo. O valor já foi de R$ 4.500 por mês. Para a secretária da STAS, Fátima Lambi, há um grande problema nesse repasse, pois a contrapartida deve ser o atendimento de 10 idosos. Nós temos, inclusive, as nossas explicações gravadas, que de repente, se a imprensa quiser ter acesso, nós podemos disponibilizar. Não vejo nenhuma razão para não disponibilizar. Fizemos uma reunião extraordinária para explicar para o asilo. Por telefone, o presidente do asilo, Chuli Pameler, informou que não recebeu os idosos encaminhados pela STAS porque, segundo ele, eram portadores de deficiência mental, o que seria proibido por lei. Já a secretária justifica por que, nesse ano, o asilo não recebeu o recurso. Primeiro, o asilo tem que apresentar esse projeto ao Comai para se habilitar, porque esse recurso vai estar na conta do fundo. E para utilizar a conta do fundo, tem que ter um projeto e ser aprovado pelo Comai. Então, como ele não está cadastrado, ele não poderia apresentar. A presidente pode divulgar o valor arrecadado pelo fundo, mas afirma que o nome das pessoas físicas e jurídicas que destinaram seu imposto de renda é sigiloso. Houve uma destinação de R$ 4.800. Não houve escolha de nenhum projeto ou programa de assistência ao idoso dentro desse período, de 2014. O saldo atual do fundo municipal do idoso é de R$ 60 mil, valor depositado em uma conta bancária que, desde a abertura em 2013, não pode ser mexido. Um dos conselheiros justifica. Esse credenciamento requer e exige uma documentação por parte de todas as entidades e associações. Isso foi criado no regimento do Comai. Nós temos um regimento. Que, para se buscar essa verba pública, se tem a CNPJ, se tem as negativas do município, do Estado, da União, se tratando em verba federal, não se pode repassar uma verba para alguém que esteja em débito com erário público. Então, esses são alguns dos documentos, dos quais, se tratando em entidades, muitas vezes, de longa permanência, eu acho que é bem plausível que se pediu o plano de prevenção contra incêndio e o alvará sanitário. Porque essas são exigências para todas as entidades e isso não é para nenhuma em específico. O Conselho garante que o próximo passo será lançar o edital que possibilite que casas geriátricas e asilos sem fins lucrativos possam usar a verba do FUN. Lembrando que o acesso ao Fundo Municipal do Idoso deve se dar mediante apresentação de projeto que esclarece para onde o dinheiro deve ir. Tudo bem transparente. O IBGE divulgou o perfil dos estados e municípios brasileiros em oito áreas. Entre elas, segurança, educação e recursos humanos do setor público. Os dados são de 2014. O levantamento mostra que o número de municípios brasileiros em que a Prefeitura oferece conexão sem fio para acessar a internet praticamente dobrou. Aqui no Rio Grande do Sul, 22% dos municípios já tem o serviço. Confira outros dados. O Rio Grande do Sul está na quinta posição entre os estados brasileiros com quase 165 mil servidores estaduais. Isso equivale a 1,5% da população. 4,7% dos gaúchos trabalham no setor público municipal, contra 5,1% da população brasileira. Quanto à participação da sociedade na gestão da educação, 74% dos municípios gaúchos têm eleições para diretores de escolas e 98% possuem conselhos municipais de educação. 86,5% desses conselhos são paritários, ou seja, contam com a participação da sociedade civil junto aos governos. O Rio Grande do Sul está abaixo da média brasileira no número de policiais militares por habitantes. Enquanto no estado existe um brigadiano para cada 547 gaúchos, no Brasil a relação é de um policial para cada 473 habitantes. As prefeituras gaúchas também estão abaixo da média. Somente 6,4% dos municípios do estado têm guarda municipal, contra 14,1% da média nacional. E depois do intervalo você vai ver que o mundo virtual pode facilitar o diálogo e agilizar o compartilhamento de informações, mas pode ser também um limitador de conhecimento do mundo real. Esta é a avaliação do sociólogo norte-americano Richard Sennett, um dos maiores intelectuais em sociologia urbana na atualidade. E a cidade de Santa Maria não vai permitir a participação de cavalos no desfile Farroupilha de 20 de setembro. O motivo é a doença do mormo. Nós voltamos já! Nomeado para ocupar a função de orador da Voz da Profecia e orador também do Está Escrito aqui para a TV Novo Tempo Brasil. Hoje eu trabalho com música, tenho quatro CDs lançados. Trabalhei no Novo Tempo sete meses como analista de marketing e depois eu ingressei no mercado de comunicação em São Paulo. Então eu dei muito trabalho aos preceptores que me aceitaram, me entenderam. Outra coisa também que me aproximou ainda mais do colégio foram os dois anos que eu participei do Grupo Novo Tom. Solos do CD do Novo Tom deram muita projeção para o meu trabalho. E eu fico muito feliz pela minha formação ter sido no NASP. Saudade, né? Porque você olha para trás e vê pessoas e coisas que você conquistou em momentos que você não ia conseguir ter, me passar em nenhum lugar. Meu nome é Ivan Saraiva. Meu nome é Iana Roque dos Reis. Meu nome é Leonardo Gonçalves e eu sou o NASP. 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 Música Música O desfile farroupilha de 20 de setembro em Santa Maria não vai ter a participação de cavalos. O desfile temático foi mantido. A decisão foi tomada em reunião realizada ontem de manhã por integrantes da comissão organizadora dos festejos farroupilhas. O motivo é o mormo, doença infecto-contagiosa que atinge os animais e pode ser transmitida também aos humanos. Na região central do Rio Grande do Sul, 11 cidades já desistiram de usar os cavalos ou até suspenderam o desfile. Vila Nova do Sul, Santa Margarida do Sul, Paraíso do Sul, Tupã-Siretã, Cacequi, Lavras do Sul, Jaguari, Júlio de Castilho, Santiago, Caçapava do Sul e agora Santa Maria. Aqui em Cachoeira do Sul, por enquanto, o desfile está mantido. Vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz. Música Olá, boa tarde. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal um tema mais do que polêmico. A descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Na semana passada, o relator ministro Gilmar Mendes proferiu um extenso voto e se manifestou a favor da descriminalização do porte de drogas. O crime, hoje, é tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei nº 11.343, de 2006. De acordo com Gilmar Mendes, a criminalização é uma medida desproporcional e fere o direito à vida privada. O julgamento foi suspenso em face de um pedido de vistas do ministro Fachin e deve ser retomado pelo STF em setembro. A decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da descriminalização não criará no Brasil o cenário atualmente existente em diversos países ou estados dos Estados Unidos, onde a comercialização de drogas, especialmente da maconha, é regulada pelo Estado. Viveríamos aqui uma situação que eu chamo de ineficácia da lei. A lei permite que o indivíduo use, mas criminaliza as possibilidades de adquirir a substância. Como poderá, então, usar sem contar com o serviço do traficante? Mas por que o STF está tratando do tema? Isso acontece em razão de nosso legislativo não enfrentar temas que são latentes em nossa sociedade, ignorando. Em razão de recursos, o ativismo judicial acaba suprindo uma lacuna deixada pelo Congresso. Eu, particularmente, sou contra a legalização. Descriminalizar não é legalizar. Se me preocupo com isso, claro que sim. Mas antes de nos preocuparmos com as drogas ilícitas, deveríamos, em nossas casas, preocuparmos-nos com as lícitas. Como o álcool, por exemplo, que é a porta de entrada para todas as demais drogas e aquela droga que mais mata no Brasil. Você que é pai ou mãe e, neste momento, está apreensivo com o julgamento do STF, tem feito o quê em relação ao consumo de álcool pelos seus filhos? Pense e reflita. O maior perigo não está no morro ou nos becos. Está em nossas casas, no refrigerador, na adega climatizada ou no barzinho de nossa sala. Pense nisso. Falei e assino embaixo. Tempo bom em Cachoeira do Sul com sol entre nuvens e temperaturas amenas. Mínima de 12 e máxima de 22 graus. Para sexta-feira, a meteorologia também indica sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 21 graus. No sábado, o tempo permanece estável e com temperaturas em pequena elevação. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o estado gaúcho. Tempo seco na maioria das regiões. Possibilidade de chuva somente para a faixa leste. Já as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 22. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, também 22. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. As novas tecnologias de comunicação vêm mudando as formas de nos relacionarmos com os outros. Mas de acordo com um sociólogo que palestrou nesta semana no Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre, essas mudanças têm pontos positivos e negativos. Sempre conectado à internet, Irã não imagina a vida hoje sem as mídias sociais. Acho que não tem como a gente deixar de acessar as redes sociais, né? Elas se incorporaram ao nosso cotidiano e fazem parte da nossa vida, não só por questões sociais, mas muitas vezes também por questões profissionais, né? Para este consultor, uma das principais vantagens das redes sociais é aproximar as pessoas. Isso é legal porque tu pode falar com 30 amigos durante o dia que tu não conseguiria falar com eles num dia normal. E tu acaba conhecendo melhor as pessoas através disso, né? As opiniões. Se por um lado, as redes sociais facilitam o diálogo, agilizam o compartilhamento de informações, ideias e opiniões, por outro, limita o conhecimento externo. Esta é a avaliação do sociólogo norte-americano Richard Sennett, um dos maiores intelectuais em sociologia urbana na atualidade, que esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira participando do evento Fronteiras do Pensamento. Para ele, estes meios de comunicação dificultam o aprendizado de algo novo, porque são feitos apenas de acordo com o perfil do usuário. Este especialista concorda e afirma que a diversidade de amizades no mundo virtual contribui para ampliar nossos horizontes. Todas as pessoas que não compartilham a mesma maneira de pensar me fazem crescer. Ou porque questionam a minha maneira de pensar, ou porque me fazem pensar de maneira diferente que eu nem imaginava que era possível. Então, colocar pessoas o mais diferente da gente só nos enriquece. O contato fora do mundo virtual, ou seja, aquele bom bate-papo num bar, ou um passeio entre amigos, também é uma forma insubstituível de relacionamento e de conhecimento acrescenta. A experiência física eu tenho rosto, tenho tom de voz, tenho a maneira de falar, tenho entonação. Então, essa experiência é muito mais rica. Por isso, sempre o contato físico, sabe? Experiência física, rede social física, é muito melhor do que uma rede social virtual. É, nada substitui o olho no olho, não é? A Prefeitura de Cachoeira do Sul tem priorizado a finalização de obras de pavimentação herdadas de governos anteriores com entraves burocráticos. E também tem estimulado parcerias com a comunidade para desenvolver novos projetos. Na tarde de terça-feira, o prefeito Neiron Viegas vistoriou a pavimentação da rua Luí Marques Ribeiro, no bairro Promorar. A obra orçada em 607 mil reais é herança do governo Guinati e ficou parada por um bom tempo. A empresa que tinha ganhado a licitação quebrou, não terminou o serviço, nós refizemos o projeto, adequamos ele e fizemos uma nova licitação e felizmente a empresa que ganhou a obra agora é uma das melhores empresas prestadoras de serviço hoje para a Cachoeira do Sul. Essa pavimentação recebeu incremento de 60 metros quadrados, resultantes de parceria da Igreja Assembleia de Deus, que doou as pedras e a Prefeitura entrou com a mão de obra. O que é muito importante é essa parceria que a gente vem fazendo já em outras comunidades. Tivemos algumas ruas já calçadas no município de Cachoeira do Sul, com o comprometimento da própria comunidade. Nós temos hoje lá na Prefeitura cerca de 30 ruas que estão propondo parceria. Os moradores pagam a pedra e a mão de obra e a Prefeitura faz a cancha e traz o areião. Nós priorizamos uma reunião esses dias com esses moradores das 30 ruas, as primeiras seis ruas que nós ainda queremos dar início nas obras no ano de 2015. E depois do intervalo falamos do atropelamento de dois garis que aconteceu ontem na Avenida Ipiranga em Porto Alegre. Teve confusão no local e um dos garis não resistiu. O grupo de garis trabalhava na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas da capital, quando dois foram atingidos por um carro desgovernado. As marcas do atropelamento ficaram no veículo. A gente estava trabalhando aqui, um senhor desgovernado, com aquele carro que está dentro do arroio ali. Pegou um associado lá, aqui não, pegou aqui, está aqui a placa, eles estão tomando com placa e tudo. Errubou. E hoje de manhã teve assalto na Cafeteria Casquinha, em frente ao Sesc, no centro de Cachoeira do Sul. Os detalhes em instantes. Música 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 Tchau. Tchau. Consumidores de municípios que não têm PROCON participam de um projeto piloto para agilizar a solução de conflitos com empresas. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo, uma parceria entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público, a Secretaria de Justiça e o PROCON Estadual, foi inaugurada ontem em Porto Alegre. A ideia é de que tanto empresas quanto consumidores cheguem a um consenso. A iniciativa quer evitar que mais problemas sejam judicializados. O objetivo principal é que os alunos tenham a prática jurídica e que os consumidores saiam satisfeitos que tenham esse acordo. A nossa meta até dezembro é aumentar nosso êxito nas mediações de 86% que temos hoje no PROCON do Estado, com o auxílio da Câmara de Mediação chegar a 90% até o final do ano. Oito alunos de direito da Escola Superior do Ministério Público vão participar da ação, resolvendo os conflitos em conjunto com professores e com o advogado do PROCON. A mediação tem sido uma iniciativa bastante exitosa, especialmente na área da defesa do consumidor. Há muitas demandas nessa área e a possibilidade dos nossos alunos participarem da construção dessas possibilidades de consenso, dessas soluções de conflitos, certamente vai enriquecer muito a formação dos nossos alunos. Vai aprimorar todo o meu conhecimento teórico, porque eu vou poder aliar com a prática e também poder ajudar as pessoas, que é o que a gente aprende na faculdade de direito, a ajudar a sociedade de uma forma prática e efetiva. Mas a vantagem maior vai ser para os consumidores, que poderão ter soluções de forma mais ágil. Dona Zeneli mora em Guaíba, onde não há PROCON. Ela foi selecionada pelo projeto para resolver um problema com uma operadora telefônica que fez cobranças indevidas. Entrei no PROCON em menos de 90 dias, já marcaram a reunião para nós conversar. Agora então só resolver o conflito, só resolver. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo vai funcionar duas vezes por mês e deve fazer cerca de 50 atendimentos até o final do ano. A cafeteria Casquinha, em frente ao Sesc na rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, foi assaltada hoje de manhã. O assalto foi por volta das 8 horas da manhã no centro de Cachoeira do Sul. Um homem anunciou o assalto com a mão embaixo do moletom como se estivesse armado e ameaçou a atendente. Ele levou um valor em dinheiro e produtos da lanchonete. A brigada militar chegou rapidamente ao local e conseguiu fazer a prisão ainda na rua 7 de Setembro, em frente ao Banri Sul. O acusado é Tony Moraes Rodrigues, que já possui vários antecedentes criminais. Foram levados da cafeteria R$ 179,00 em espécie, isqueiros, cigarro e algumas embalagens de bala. A ocorrência segue na Delegacia de Cachoeira do Sul, onde Tony está preso. Que susto. O novo secretário de obras de Cachoeira do Sul, Paulão Trevisan, anunciou que vai abandonar o sistema de mutirões com atendimento aos bairros. A nova sistemática de trabalho dá preferência aos casos mais urgentes, independentemente da região da cidade. Lena Caetano conversou com o secretário. Muito trabalho, muita ação, muita dedicação e muitos problemas. Muitos problemas. Nosso município, aparentemente, que é quase só pelo centro, como se diz, a gente não tem a noção da quantidade de problemas que foram causados por essa terrível enchente que acionou o Cachoeira do Sul. Mas, na medida do possível, a gente está priorizando as questões mais críticas, digamos assim. Deixamos aquele programa de fazer por bairro, porque existem coisas emergenciais. E estamos atacando com todas as forças a questão de canalização, a questão de desentupimento de bueiros, desentupimento de fossas e assim por diante. Recuperando as estradas, as ruas e iluminação também, muito aplicada em iluminação, trabalho muito forte. E eu acho que, num prazo de 30, 40 dias, se Deus ajuda, a gente vai colocar de novo a cidade nos trilhos, como se disse. Eu poderia dizer assim que a gente fez praticamente, eu acho que quase que cada bairro uma obra emergencial. Contamos com a parceria, junto com o pessoal do DAIR, que nos emprestou duas caçambas. Agora, dia 1º de setembro, vai chegar duas caçambas do Exército. Recuperamos as máquinas que estavam com alguns problemas menores, digamos assim. Hoje nós estamos com o nosso pátio praticamente vazio. Nós não temos máquinas mais quebradas lá. Os carros também já foram recuperados. E estamos fazendo assim o possível. Cada bairro, dá para se dizer, quase que nós temos uma pequena obra, que não gere, assim, digamos, muito investimento pela situação financeira que nós encontramos. Mas, na medida do possível, nós estamos atacando exatamente na questão da emergência, da urgência. Porque, muitas vezes, um buraquinho na frente da casa de uma pessoa, para ele é a coisa mais importante do mundo. E, lá na ponta dessa mesma rua, existe, às vezes, uma família com a casa praticamente caindo em uma sangra, ou em vias de cair. Então, nós temos que olhar, hoje, os problemas como macro. Não podemos ficar no pequeno momento. Então, assim, durante esses 11 dias, muito trabalho. Não paramos, não paramos sábado, não paramos domingo. Secretário, durante a enxurrada, houveram problemas pontuais, bastante gravíssimos, lá no bairro Santo Antônio, por exemplo, aquela cratela que se abriu. Alguma providência a mais está sendo tomada lá, está sendo trabalhada lá ou não? Sim, lá foi feito o necessário. Agora, existem outros pontos emergenciais que estavam na mesma situação que o bairro Santo Antônio se encontrava. O que nós vamos fazer agora? A base está feita. No momento que der, nós vamos começar a botar agora que vier essas caçambas. Nós vamos colocar duas caçambas a mais lá, para nós preenchermos até a base de baixo, para que evite de novo que haja aquele escorregadio. Nós não temos o poder de chegar e já ir fazendo as coisas da maneira que nós achamos que tem que ser feita. Tem que fazer dentro de um planejamento, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje, eu quero deixar bem claro aqui, porque não foram consultados, não foi feito um planejamento. Eu até disse para o prefeito, sugeri para ele, um dia alguém vai ter que sentar na cadeira do prefeito e dizer assim, eu vou dedicar um ano, pelo menos fazer aqui um plano municipal, sabe, sobre onde vai essas galerias, de onde vai essas tubulações, de onde pode-se desviar as águas, né, porque Cachoeira foi se desenvolvendo, foram construindo as casas ao longo do tempo e não houve assim um planejamento habitacional. A maior dificuldade hoje nossa é a questão da canalização. A canalização hoje é um problema terrível em Cachoeira. Nós temos canalização, por exemplo, assim, ó, que falta uns 150, 200 metros de tubos duplo, né, de metro e meio, que custa 600 reais cada um. E aí como é que nós vamos dar onda? Nós vamos tirar para fazer isso. Porque são problemas históricos, como dizem, eram sangas que hoje viraram crateras. Essa é a realidade. Secretário, e a partir de agora, quais são as principais prioridades? O senhor já pegou, tipo, o trem andando, tem muitas dificuldades, pode enxurrar e tudo mais. Qual vai ser a sua linha de ação? Nossa linha de ação vai continuar sendo em cima das maiores necessidades que houverem, né. Fim disso aí, volta-se um planejamento com as ruas, que até eu gostaria que vocês pudessem passar para olhar. Já fizemos três ruas aqui, né, depois que a gente assumiu, com toda ela cascalhada, embaulada, né, e passar do rolo, que clarifica que tipo um asfalto, né. Esse vai ser a nossa prioridade a partir daí. Mas até que nós tivermos uma pessoa na beira de uma sangra, com o perigo do eminente decair, né, uma tubulação que possa, hora por hora, baixar, né, levar a casa, uma cratera, né, nós vamos ter que estar sempre trabalhando nessa questão da canalização. Um atropelamento na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, ontem, causou revolta em um grupo de trabalhadores. Houve confusão e os garis queriam linchar o motorista que atropelou dois colegas que trabalhavam no local. Eles jogaram o carro do homem no arruio dilúvio. O grupo de garis trabalhava na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas da capital, quando dois foram atingidos por um carro desgovernado. As marcas do atropelamento ficaram no veículo. A gente estava trabalhando aqui, um senhor desgovernado, com aquele carro que está dentro do arruio ali, pegou um associado lá, aqui não, pegou aqui, aqui é a placa, ele arrancou a placa e tudo. Derrubou dois colegas? Derrubou, foi, um está aí dentro da ambulância, e o outro foi levado, não sei para onde. A brigada militar retirou o causador do acidente do local. Revoltados, os garis que presenciaram o atropelamento derrubaram o carro no arruio dilúvio. Houve atrito entre policiais e os trabalhadores. Vamos isolar o local, fazer a perícia. O que eu quero é tranquilidade. É, menina de lá, pode puxar, não, irmão. Não sei de fora, não sei de fora, pode puxar. Pode puxar de fora, não sei de fora. Tem que pegar o nome daquele cagabundo que eu tô pegando os camaradas aí, irmão. Tem que pegar o nome que sou trabalhador, irmão. São colegas deles, né, eles ficaram preocupados, revoltados. Nós prontamente atuamos aí de retirar o condutor do local, foi encaminhado para a delegacia para ser apresentada a ocorrência. Já solicitamos a presença da perícia, para fazer a perícia no local. A gente tá controlando a situação, a gente entende a situação deles, mas a gente tem que resguardar a integridade física de todos, né, e a ocorrência, por enquanto, tá sob controle. Os garis foram levados pelo SAMU para o Hospital de Pronto Socorro. O gari Luiz Eduardo Munhoz, de 35 anos, ainda está internado no Hospital de Pronto Socorro. Ele sofreu traumatismo crâniano e hemorragia. Já o gari Tiago dos Santos, de 30 anos, morreu durante a tarde no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. A informação foi confirmada por um colega e pela esposa da vítima. E você vai ver a seguir, o presidente da Federa Roas esteve em Cachoeira do Sul e não trouxe boas notícias para os agricultores. Eu tenho que dizer que não se iludam. Nós estamos vivendo um forte período de recessão, de falta de recursos, nós temos problemas na saúde, nós temos problemas na educação, o desemprego tá aí. E há dois dias, para o início da maior feira agropecuária da América Latina, o movimento no Parque Assis Brasil é intenso. Movimento aqui, ali e muita gente trabalhando para deixar tudo pronto até sábado, dia da abertura da Expo Inter. E a seguir, tem também o Papo com o Coaching. Renata Arrepia fala como o Coaching pode ajudar a empreender. A gente tem dois minutinhos. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com.br No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com os seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. É hora do Papo com o Coaching. Renata Arrepia fala hoje da arte de empreender com a ajuda do Coaching. Confira! A gente sabe que todo empreendedor já aplica algumas ferramentas de Coaching para conseguir tornar o seu sonho realidade. Ele enfrenta uma série de dificuldades. Isso é o que motiva ele, desafia ele para conseguir alcançar o seu sonho. Gostaria de saber de ti, assim, como é que a gente pode potencializar esses resultados. O empreendedor, ele geralmente é uma pessoa que faz algo que dá muito resultado. Ele tem geralmente o conhecimento daquela arte específica. Então, eu vejo em São Paulo, por exemplo, muitos empreendedores na área de culinária que sabem fazer doces e abrem uma empresa, que sabem fazer costura e abrem uma empresa. Esse talento, ele é muito importante. Mas, como você disse, a gente tem outras coisas que são importantes. E ele tem que se preocupar não em colocar a mão na massa e continuar fazendo aquilo que ele sabia fazer muito bem. Aquilo ele precisa terceirizar porque hoje o talento dele vai ser usado de uma maneira diferente. Ele tem que ter o controle da qualidade, mas ele tem que levar uma empresa. Então, o processo de Coaching ajuda porque ele dá clareza de o que eu preciso fazer para chegar onde eu tenho que chegar. Porque não é o simples fato de eu saber fazer algo diferente, saber fazer algo muito bom, que eu vou conseguir ter sucesso no meu negócio. Eu tenho algo muito a mais para ser feito, gerenciar uma empresa, administrar uma empresa. E para isso eu preciso de conhecimentos que antes eu não tinha, quando o meu negócio era informal. Daria para afirmar, então, que o empreendedor tem que se manter num foco de inspiração mais do que transpiração? Sim. Com certeza. As pessoas, é interessante que elas ficam muito no operacional quando abrem as suas empresas e esquecem que é o estratégico que faz as empresas crescerem. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma equipe e a gente espera que essa equipe busque o seu desenvolvimento também. Pessoal e profissional, porque eu acredito que está interligado o tempo todo. Como a gente, como líder, pode aplicar algumas ferramentas, algumas técnicas de coaching com a equipe, para que ela desenvolva o seu melhor e descubra que ela está crescendo a partir dessas dificuldades que, de certa forma, você está impondo a ela. Tem uma frase do Rubem Alves que me marcou muito, que diz que, ostra feliz não faz pérola, né? E a partir disso eu tento exigir em horas, assim, da minha equipe, porque eu sei que ela tem condição de dar mais do que ela está me mostrando. E como que eu posso fazer isso de forma, assim, suave e que não seja encarado com maus olhos, digamos assim. Ótimo. Danubia, eu costumo dizer que o que a gente busca é um engajamento, né? Como é que eu consigo tirar desta pessoa o que ela tem de melhor? Primeiro, ela precisa entender o que é que ela tem de melhor, porque geralmente ela não sabe. Eu diria para você que quase 100% das pessoas nos treinamentos que eu faço, eu faço treinamentos todos os finais de semana, praticamente. Eu tenho inúmeras pessoas formadas e a maioria das falas no final do treinamento é eu nem sabia que eu tinha esse dom, que eu tinha esse talento, né? E os talentos são diversos. A partir do momento em que você está utilizando dentro da empresa o que aquela pessoa tem de melhor, né? Aquele talento natural e ela entende isso, o quanto é prazeroso fazer isso. Muitas pessoas estão nos lugares errados. Se você pega uma pessoa que tem uma parte de comunicação muito boa e coloca ela numa contabilidade, ela vai sofrer, mas como ela não sabe exatamente, é o primeiro emprego ou eu tenho a necessidade, porque o ser humano tem algumas necessidades e uma delas é a necessidade de certeza. Essa necessidade de certeza está ligada com aquele salário no final do mês, com conseguir pagar a casa, conseguir lidar, pagar comida, pagar o estudo dos filhos. E essa necessidade de certeza faz com que o indivíduo faça qualquer coisa pra poder suprir essa necessidade. Por vezes, talvez até maquie a sua... Com certeza, o seu verdadeiro... Talento, isso. E eu vejo muito, existem alguns assessments que nós fazemos dentro do processo de coaching pra entender o que é legal pra cada um. E quando eu costumo entrar numa empresa, esses assessments são feitos e existe um remanejamento. Muitas pessoas, às vezes, já estão nos seus locais, mas muitas pessoas estão completamente fora. Aí dificulta muito o teu trabalho como líder, porque você fazer uma pessoa fazer um trabalho do qual é um sacrifício, você consegue, não por muito tempo. É a mesma coisa da gente usar um sapato apertado. Quanto tempo você consegue ser quem você não é? Certo. Então, a dica é ficar atento também a esses potenciais e tentar encaixar onde ele se enquadra melhor, né? Exato. Porque assim, talvez você descubra antes dele mesmo, né? O que ele pode dar de maior resultado. Você, por estar fora, você consegue ver melhor, às vezes, o talento dele do que ele mesmo, né? E amanhã é a vez da Broto Cachoeira do Sul, Jéssica Brito, ter a pergunta respondida pela Master Coach, Renata Arripia. E faltam apenas dois dias para o início da maior feira agropecuária da América Latina. O movimento no Parque Assis Brasil é intenso às vésperas da abertura da Expo Inter. Movimento aqui, ali e muita gente trabalhando para deixar tudo pronto até sábado, dia da abertura da Expo Inter. Mas pode ficar tranquilo. Os animais continuam chegando e todas as reformas já foram concluídas. E vocês podem ver que o movimento aqui no parque realmente é intenso. E para falar mais sobre esses últimos preparativos, está aqui comigo o Sérgio Bandoca, ele que é o presidente da Expo Inter e subsecretário do parque. Sérgio, como é que está esses últimos detalhes agora, faltando poucos dias para a abertura oficial da feira? É, nós temos até quinta à noite e sexta para terminarmos todas as construções que devem ser feitas e para a chegada dos animais. No setor do címeres, ou seja, de máquinas agrícolas, nós estamos com mais de 95% prontas. E a chegada dos animais está desde hoje às 8 horas da manhã, uma sequência que não para nunca, mas tudo devidamente sob controle. É muita gente trabalhando para valer e envolvida na Expo Inter. E os animais? Eles também estão prontos. E não esqueça, a Expo Inter começa no dia 29 de agosto e vai até 6 de setembro. Ontem, integrantes das associações de arrozeiros de Restinga Seca e TAPS, juntamente com o presidente da União Central de Rizicultores, participaram de um encontro com o presidente da Federa Arroz, Henrique Dornelis. Palavras do presidente, ele veio lavar a roupa suja junto dos produtores. O senhor acredita que hoje as diversas discordâncias que há entre o agricultor e a Federa Arroz não tem prejudicado o trabalho, a produção do cereal aqui no Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que nós temos que separar o que são questões políticas, questões setoriais do operacional. Eu acho que o operacional da lavoura não está indo satisfatoriamente, mas ele está indo. A gente vê passando as terras, o produtor está cultivando suas terras com o objetivo de plantar a nova safra. Ah, mas ele está sendo desestimulado? Eu acredito que sim, está sendo desestimulado por questões mercadológicas, até por questões financeiras com a ausência do pré-custeio que acabou acarretando naquele afundamento das cotações, mas a situação está posta e não é o nosso único setor que está sofrendo com isso. Nós temos a soja no Mato Grosso com graves problemas, nós temos o milho também no Brasil Central com sérios problemas, a laranja, a cana. A cana está devendo duas safras e a cana há cinco anos atrás era a menina dos olhos de ouro. Bom, foi fabricado carros flex, foi mudado toda uma estrutura de manufatura da indústria automobilística que hoje está sendo questionada pelo desempenho do setor sucroalcooleiro que atravessa uma grave crise. Ou seja, nós estamos inseridos nesse cenário em que a agricultura talvez tenha tido o menor impacto ainda, ou o impacto menos negativo de todos os setores, mas é ruim. Eu sou produtor também e sinto isso na pele. O senhor disse que é produtor, produtor de arroz, presidente? Arroz, soja e pecuária. No caso, como podemos observar, diversifica a cultura. Enquanto presidente da federação, o senhor não deveria, acredita ou talvez discorde de minha opinião, que o governo deveria apoiar mais quem produz matéria-prima aqui no Estado? É claro que sim. Como entidade, eu não posso me furtar a ter esse pensamento. Mas assim como os gestores federais possuem as suas limitações, eu tenho que ter as minhas coerências enquanto interlocutor. Eu não posso pedir uma coisa impossível, porque quando eu for pedir uma coisa possível, fatalmente estarei sendo interpretado, não de uma forma mais adequada. Então, a primeira coisa que a Federa Arroz tem tentado manter é a sua coerência e pragmatismo com o objetivo de não dificultar outras coisas que estão em andamento. Dentro do contexto geral, nós temos que ter a percepção que nós temos talvez três tipos de produtores dentro do Rio Grande do Sul. E falando especificamente da arroz, tem os produtores que estão severamente endividados e que poderão ter um problema muito sério esse ano para plantar. Nós temos aqueles produtores que têm um endividamento médio, que ainda vão, talvez, sair do crédito oficial, conseguir um outro tipo de crédito, mas vão seguir na atividade. E nós temos outros produtores que seguirão na atividade independente dos rumores do mercado em função de diversas circunstâncias, desde capital de giro próprio, desde terra própria, desde um benefício da natureza, um benefício natural de onde ele está colocado, ou seja, terras férteis, custo de energia barata, enfim. E a Federa Rosa, ela trabalha para esses três produtores, né? E nem a atuação... E da mesma forma para esses três produtores? Sem dúvida, eles pagam, eles contribuem para a Federa Rosa da mesma forma. Agora, eu não posso dar atenção em demasia para um comprometendo ao demais e vendo que a lavoura orizícola não vai atravessar, não deixará de atravessar novas crises. Daqui a cinco anos nós teremos uma nova crise. A gente passou por várias crises no passado também e seguiremos tendo agora uma coisa que eu tenho certeza. O Rio Grande do Sul seguirá sendo um importante produtor de arroz do Brasil e do continente sul-americano. Os produtores que participam da reunião de hoje aqui no CTG querem principalmente a renegociação de dívidas e maior disponibilidade de recursos junto ao Banco do Brasil para a próxima SAF. Como que a Federa Rosa veio e o que ela tem a dizer hoje a esses produtores? Eu tenho a dizer que não se iluda. Nós estamos vivendo um forte período de recessão, de falta de recursos, nós temos problemas na saúde, nós temos problemas na educação, o desemprego está aí. Enfim, o Brasil está atravessando um grande problema que foi feito durante a última gestão e nós estamos inseridos neste contexto. Eu não posso chegar aqui e dizer que a gente vai conseguir crédito, que a Federa Rosa vai brigar e vai tentar conseguir e dar uma situação ilusória ao produtor. Eu não consigo fazer isso como pessoa e eu não devo fazer isso como presidente da Federa Rosa. Eu acho que nós temos que enfrentar a verdadeira realidade. A realidade é essa que todos os bancos, em função de um cenário que nós mesmos construímos, dizendo que a lavoura estava quebrada, etc. levou os próprios bancos a se ressentirem e se resguardarem na sua estrutura. Eu atravessei esse problema tentando negociar 60 dias atrás isso tudo e presenciei algo que a gente mesmo, nós mesmos acometemos e deixamos os bancos, os agentes financeiros como um todo, numa situação de defesa em relação ao que poderia acontecer no futuro. E agora também, claro, como produtor rural e presidente, o que o senhor tem a dizer àqueles que participam da reunião aqui hoje e àqueles que estão em casa, produtores rurais aqui em Cachora do Sul e região, que estão com dívidas de ano, safras anteriores, estão prestes a começar então uma nova jornada de trabalho, afinal de contas estamos sim caminhando para o preparo de terras. Essas pessoas devem continuar no setor, devem tirar de uma ponta para colocar a outra, porque afinal de contas se o Banco do Brasil nesse próximo ano não está com tantos recursos disponíveis, o que fazer para conseguir custear o trabalho, a safra que prossegue? É, um primeiro ponto assim, que eu sofri uma forte contestação do próprio banco é que não estão faltando recursos. Bom, eles me mostraram pelos números que a coisa está acontecendo. Bom, eu vejo... Para quem tem crédito. Bom, pois é, mas aí que está. Num período de recessão, num período de forte falta de dinheiro ou de liquidez, que é o que está acontecendo no Brasil de forma geral, o que acontece? Todo mundo tenta se preservar, as empresas tentam se preservar. E isso está acontecendo com o Banco do Brasil, com as empresas de insumos, enfim, todo mundo tenta se preservar. Eu tenho uma... Eu também estou me precavendo quando vou vender arroz, porque isso está acontecendo também para as indústrias que estão comprando arroz. Nós, há pouco tempo, nós sofremos uma notícia, uma triste notícia, de uma empresa que acabou indo à bancarrota e deixou diversos produtores sem receber o que foi vendido. Ele tem que avaliar se a sua fazenda, se a sua lavoura está sendo realmente eficiente no sentido de produzir ou ter a produtividade necessária para cobrir os custos. E a FederaRoz teve a coragem de enfrentar esses problemas de custo e mostrar para o produtor que estamos tendo altíssimos custos de produção. E somente a produtividade nos dará um certo alento. À medida que o governo, e por isso que a gente tem brigado tanto em questão do preço mínimo, não está fazendo absolutamente nada. Porque enquanto o preço não chegar no preço mínimo, o governo não tem condições legais de interferir no mercado. Agora, se a gente tivesse um preço mínimo condizente, que é o que a gente tem brigado, e eu voltei ontem de Brasília, de reuniões específicas do preço mínimo, para tentar reservar o produtor no futuro de uma possível crise, é que a gente terá uma certa segurança de se lançar no plantio de arroz e com a certeza que o governo poderá interferir caso as cotações caem. Muito obrigada pelas informações, presidente. Que é isso, estou à disposição. Vocês têm a verdadeira certeza de que a FederaRoz, ela não trabalha para grandes de 5 mil hectares e nem somente para pequenos de 5 mil hectares. Nós tratamos todos de forma igualitária. Agora, tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisas que não estão. A gente, nós, e isso é um perfil meu, nós não pretendemos dar qualquer esperança que não seja real ao produtor com o objetivo de cooperar com a sua decisão. Agora, se nós tivéssemos a chance de realmente tentar reverter isso com uma renegociação de dívidas, nós iríamos atrás. Mas hoje, na atual situação econômica do Brasil, não há qualquer indício ou possibilidade que isso venha a acontecer. Obrigada. Fica então um alerta aos produtores. Como disse o presidente da FederaRoz, a palavra é cautela. Afinal de contas, poucos são os recursos disponíveis para o setor. Só não houve cautela nos ânimos durante a reunião. Já que o próprio presidente, o Henrique Dornelis, agrediu com um soco um risicultor de Viamão que participava da reunião. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.